Música Você sabe que é amor feito a pouco paixão Se soubesse verdade, não maltratava meu coração Parece um beijador que sai, me voltei louca por ali Que sobra tanto meu amor, e quando enjou o amor eu vi Agora não tô mais de força, uma vida não é Encontrei logo um novo amor pra te levar pro céu Você sentiu no caminho, eu fiquei chorando aqui Sua vida te abençoa, você vai me seguir Boa beijador, vai dar seu carro pra quem não te conhece Sai da minha vida, porque o novo amor você não merece Boa beijador, você não vai mais buscar o meu amor Vai sentir o amor com o meu coração O meu coração Eita joia! Eita joia! Eita joia! Você sabe que é amor feito a pouco paixão Se soubesse verdade, não maltratava meu coração Mas parece um beijador que sai, me voltei Mas parece um beijador que sai, me voltei louca por ali Mas parece um beijador que sai, me voltei O meu coração Seria! Mas parece um beijador,ene Eita joia! E aí, satequitinha! E aí, satequitinha!